Quer fuder comigo? Chama as amigas também Aqui no meu bolso só entra nota de cem Ganho um boquete manobrando minha bench Chuto a porta dele e broto com toda a minha gang Então não fode, nego Acerta esse otário e deixa esse nego vermelho Já falei pra minha puta que esse filho não é meu Eu uso camisinha e cumulante de baunilha Broque ficou no chão Brotei com a minha quadrilha e ele tava desarmado Minha calça caindo e ela...